Rafael, vocês estão andando de moto de novo, eu estou E aí galera, beleza? Dia lindo hoje Delícia de tempo, espero que não chova E vamos nós, pra mais um Rolê 4 Canex Bom galera, hoje vai ser um dia bem legal, bem interessante Tô descendo aqui pra Prata Quem tá vindo pra cá agora, que eu vou encontrar, tá sendo o Rog TNC Bandeirantes Meu antigo Rog, meu antigo grupo Das Highlands Davison Tô me descendo lá agora, eu vou encontrar o pessoal E eles tão vindo pra cá passar o dia hoje Alguns vão passar o dia, alguns vão dormir aqui Então quer o bate-fica e o bate-volta Eu vou buscar eles ali e vou subir aqui pra gente Mostrar pra eles posses, né Vamos andar aqui em alguns pontos turísticos Vamos passar no centro da cidade, na Pedra Balão Olha que serra bonita, velho Adoro essa serra Tirando os policiais que ficam aqui com o radar móvel Então tem que ficar bem esperto Então é foda, é foda, é foda E aí galera, deixa aí seu like no vídeo Se você não é inscrito no canal, se inscreva Deixe seus comentários Que eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários Sejam eles bons ou ruins É isso aí galera, vamos lá, vamos seguir o vídeo Puxa logo essa vinheta aí, meu irmão Puxa logo essa vinheta aí Puxa logo essa vinheta aí E aí galera chegando aqui no Apaluzas, no posto Corrinha, e aqui que não vamos esperar o pessoal. Olha o Fabinho, o Fabinho veio. E aí Fabinho, beleza? Bom? E aí? Você ouviu aparecer aí? Bom, é bom, ué? Já já o pessoal chega. Matribo meio diferente aí. Ah, é bom, você vai ver, legal. Isso aí galera, já começamos aqui a viagem. Vamos ver esse povo subir na serra, como é que vai ser, né? Galera, estamos acordando aqui, ó. Acordando não, né? Já é 11 horas da manhã, no sábado, então a galera já deve estar tudo acordado. Mas estamos fazendo um barulhão aí pra trás. Aí, motociclismo é isso, cara. É paixão. Todo mundo se cumprimenta, curte junto. E é isso aí. É, a gente tá andando aqui na velocidade da estrada, né, das placas, 60 por hora. Porque o pessoal do último bonde lá deu uma distanciada, então, deixar eles buscarem a gente, né? A gente vai acabar subindo a serra 60 por hora. Então é bom que dá pra ir curtindo, o pessoal viu esse nosso visu lá, o trenzão lá em cima, que fera. Tá bem na hora. Tem bastante gente, a gente vai subir o Cristo lá. Então, aí, eu acho que eu não vou levar eles na pé da balão, não, porque o asfalto lá tá muito ruim. E eu vi que tem um rapaz de fora e enche. Vai, ele vai me xingar pra caralho depois. Então, vamos seguindo de boa aqui. E lá no Cristo é bonito, né? O pessoal vai curtir o visual lá e tal. E é bom que deixa um gostinho de quero mais, né? Então, eles voltam aí outro dia. Vê se dá pra ver eles. Agora a gente vai chegar ali no Bortolão, ó. A galera vai curtir a vista aí. Que pena que a represa tá barrenta, né? Porque esses dias tava chovendo, então ela fica meio marrom. O fundo dela é meio orgânico, né? Tem muita coisa orgânica lá, então fica marrom. A galera aqui vai curtir. Vamos ver se dá pra ver um visuzinho daqui, ó. Se a curvinha é boa, se tivesse um matinho cortado. Ali na frente, ali no barzinho, ali vai tá fera. Um capinhal ali. Olha aqui, ó. Olha o visu. Ei, visu bonito, hein? Essa cidade é linda, cara. O Rio não é mais uma cidade maravilhosa. Ela só tem tiro. Aqui é a cidade maravilhosa. Tirando os buracos das ruas. Olha aí, ó. Como tá bonito. O dia só que é engraçado. Aqui em posse fica sempre fechado e ali pra baixo fica aberto já, depois da serra. Porque posse, quando é vulcão, as nuvens não conseguem sair daqui de dentro, entendeu? Então faz tipo um microclima. Como tem muita represa aqui, pro abastecimento da cidade. Então vai dar nisso. Analizado o radar aqui. Olha aí, copial. Chegamos aqui em posse. Tá todo mundo aí atrás, com o olho. Pras Harleys. Agora eu vou seguir lá pras termas. E aí, Luclau? Tá muito engraçado aqui na avenida. A gente tá disparando o alarme de todos os carros que estão estacionados. Tô muito perto. Chegando aqui na estaçãozinha. Vou mostrar pra eles aqui a praça. Xadrez gigante. Xadrez gigante. Aqui a praça. Ainda bem que o sinal tá ajudando a gente hoje. Tá fechando tudo certinho. Beleza. É, eu vou passar com eles aqui direto na Minas Gerais. Aqui porque tá com muito trânsito ali na frente. Tá tudo parado nas Junqueiras. Não sei o que tá acontecendo ali não. Mas tá muito cheio. Aí, melhor a gente entrar por aqui. Que senão o bonde vai separar inteiro ali no sinal, né? Aí, já dá pra galera ver as termas aí. Bom, Fabinho. Tá felizão na vida, né? Os restos das motos tão chegando ali. Beleza. Tá tudo certo. Creio eu. É, os caras deixaram pra fazer as rampas elevadas aí hoje. Então, onde não tinha. Por isso que tá esse trânsito pra lá. Então, vou ter que fazer esse caminho aqui mesmo. Senão não vamos ficar muito tempo parado no trânsito. Acabando de passar o parra desse aqui. Tamo nas costas das termas agora. Vai se tá todo mundo aí. Beleza. Agora, rumo ao Cristo. E bom que tá abrindo o tempo agora. Vai ficar bonito. O outro bonde perdeu da gente. Eles já subiram o Cristo. Eles não fizeram essa voltinha que a gente fez ali no Palace. O pessoal tá todo aí atrás. Tá? Agora não subiu o Cristo ali. Todo mundo. Vamos lá. Beleza. Subi aqui de boa. Todo mundo subindo. Vamos fazer essas curvas bem abertas. Porque como eles não estão acostumados. Aqui em Minas a gente cumprimenta assim. Opa. Foi só assim. E galera. Falar que eu já desci isso aqui de caindo de rolo e mãe. Todo ano tem campeonato aqui. Muito da hora. Tem filmado isso. Aqui é complicado porque não tem faixa. Tá vendo? E como não tem faixa. Tem essas curvinhas aqui bem fechadas. Você já quer pegar a moto e tacar aqui. Só que aí tá descendo o carro. Entendeu? Aí pega de frente. Daí não tem como frear. O carro. Então aqui. Tem que fazer bem de boa. Curva. Fazer o pessoal. Tomar cuidado pras Harley não pegarem no chão. Então pega o pedal. Aí já tá uma subidinha aqui no descampado. As Harley estão tudo aí atrás. Nossa. Que bonito demais. A gente deu muita sorte hoje. Porque o tempo tá nublado. Mas agora começou a abrir. E... O legal é que a nuvem não tá no Cristo. Tá pra cima. Então dá pra gente ter todo o visual ali. Lento. Chegamos aqui no grid de largada. Cair de Valimã. E aqui é o Cristo. E aqui é o Cristo. Bom, beleza. Tamo descendo aqui a guarda do Cristo. Eu vou esperar todo mundo ali. Pra gente ir lá na Cascata das Antas. E aí o visual aí, ó. Que bonito demais. Demais. Todo mundo ali gostou. 1.600 m de altitude. A cidade aí tá a 1.250. A 1.300. Tem... Um desnível legal, sabe? Então dá pra você ver. A cidade lá embaixo. Os carrinhos pequenininhos. Então ficou bem bonito pra tirar foto e visitar e tudo mais. Ah, agora já chegou todo mundo aqui. Um cara me parou ali pra perguntar do canal. E ele também tem um canal chamado Barbeiragem em Pós-Caldas. Ah, vou seguir lá depois. Fica a dica de vocês também, galera. E aí a galera, terremoto de alta magnitude aqui em Pós-Caldas. Estão de um trailer passando junto aqui. Agora a gente vai entrar aqui na Cascata das Antas. Pode descendo aí que eu vou avisando, pessoal. Pode descendo. Pode, você avisa? Pode descendo. Estão descendo aqui então. Ixi, agora o cara da Fodiac vai me xingar. Agora o cara da Fodiac vai me xingar. Nossa, o cara da Fodiac é, eu sei como é que é, né? Os caras de Fodiac é guerreiro, mano. Os caras guerreiros. E tem um ali na Big 3 ali, tá suavão, velho. Ah, é isso aí, né, galera. Vou mostrar agora a cachoeirona pra eles. 50 metros de altura. Parece aqueles templos hindus. Parece, né? No meio do mato, né? Muito legal. Olha aí, galera. Todo mundo aí. E agora é hora de levar esse pessoal pra comer comida mineira, né? Então a gente vai ir lá pro restaurante da Nigga. Aí, ó, nosso bizu aqui, ó. Do lado de cá da caldeira. O pessoal tá tudo aí atrás. Eles não tão nem querendo acelerar, só pra ficar vendo a vista. É bonito mesmo. Tá todo mundo louco pra comer um leitor ali na Nigga, comer um torresmo, tutu de feijão, mandioquinha frita, tomar uma gelada. Eu não, porque eu tô fitness, eu tô de dieta. Não pode. E tomar um suquinho de laranja ali, natural. Aí sim. A gente já tá na parte do cafezal aqui. Tá todo mundo louco pra comer. É isso aí galera, já almoçamos aqui, o pessoal já foi embora, agora esse pessoal aqui é o que vai fazer o bate fica, então nós vamos ficar ali no Ibis, e hoje a noite a gente vai no New York, e é isso aí galera, esse foi o rolê com as Harleys da TNC Bandeirantes do ROG, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri